Vou ensinar pra vocês a fazer um bolinho de sardinha, tá? Mas quem não gosta de sardinha, pode colocar frango, pode colocar bacalhau também, se quiser, tá? É uma delícia! Essa aqui eu tô fazendo pra dar uma dica pra vocês de tirar gosto pra copa, né? Agora pros jogos, né? Vai começar os jogos domingo. Então eu quis trazer pra vocês uma opção de aperitivo, né? Pro jogo, pra ensinar pra vocês uma opção fácil, rápida e barata. Olha aqui pra vocês verem. Olha o que nós vamos aprender a fazer agora, tá? Nosso bolinho de batata com sardinha. Tá bom, pessoal? Então vamos lá pra nossa receita? Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso bolinho de batata com sardinha. Aqui na vasilha, eu já deixei a batata cozida, tá? Tá quente. Eu cozinhei ela com um pouco de sal e açafrão, tá bom? Por isso que a minha batata está assim, bem amarelinha. Então vamos começar amassando a batata. Pronto, já amassei a nossa batata, tá? Aqui eu tô usando mais ou menos 800 gramas de batata. Agora vamos começar. Agora é só misturar os ingredientes. Aqui eu estou usando duas latas de sardinha, tá? Eu escorri o óleo dela e limpei ela também, tá? Aqui eu tenho três dentes de alho. Se você achar muito, você pode colocar menos também. Aqui, pessoal, tudo é a gosto, tá bom? Quem lembra? Precisa intuitiva, tá? Meia cebola picada. Azeitonas a gosto. Se você não tiver, não precisa de colocar, mas eu gosto de colocar, tá? Aqui eu tenho pimenta do reino. Eu tenho uma colherzinha de sopa. Aí é a gosto também. Cebolinha. Aqui tem uma xícara de chá. Eu não mostrei pra vocês, mas vou colocar duas genas, tá? A clara, vamos deixar pra empanar o bolinho. E depois de misturado, nós vamos colocar a nossa farinha. Então vamos misturar. Isso aqui é uma boa opção pra fazer. Agora, né, domingo, no jogo, né, vai começar a copa, né? Já tem jogo. É um bom aperitivo. E o sal, nós vamos acertar depois, tá? Porque a sardinha tem sal. Eu cozinhei a minha batata com sal, tá? E a farinha de rosca, não. Ali é farinha de pão. Eu prefiro farinha de pão. Já tem sal também. Olha pra vocês. Pronto, olha. Só misturar. Olha como que fica bonito. Deixa eu tentar chegar de perto pra vocês verem. Nossa, e gostoso também, tá bom? Agora, eu tava esquecendo. Ou você coloca uma colher de sopa de azeite ou óleo. Eu vou colocar aqui um pouco do caldo da sardinha, tá? Se você não gostar, você coloca o óleo ou o azeite, tá bom? Aqui é o caldo das duas latinhas, mas não vou colocar isso tudo. Coloquei mais ou menos umas três colheres de sopa, tá? Do caldo da sardinha, do óleo, né? Agora, vamos colocar a nossa farinha de rosca. Aqui eu tenho uma xícara, mas vou colocando aos poucos, tá? Se precisar de mais, a gente coloca mais. E a quantidade de farinha também vai depender da quantidade de bolinho que vocês forem fazer, tá? Então, aqui, já coloquei uma xícara. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml, tá? Vamos colocar mais um pouco. Vamos misturar. Então, pronto, pessoal. Aqui ficou pronta a nossa massa. Ao todo, eu coloquei duas xícaras de farinha de rosca, tá bom? Aí vocês vão acertando, igual eu falei, porque vai depender do tanto de batata que vocês usarem. Para este tanto de batata que eu usei, eu gastei duas xícaras de farinha de rosca, tá? Então, agora vamos enrolar, tá? Vou colocar o pronta aqui para a gente colocar. As duas claras, né? As gemas. Coloquei duas colherinhas de sopa de água. E farinha de rosca para empanada. Então, agora vamos enrolar, tá? Olha para vocês. Não passei óleo na mão, nem nada. E o tamanho da bolinha vocês escolhem, tá bom? Eu vou fazer bolinha. Aqui, olha. Não agarra nada na mão, fica sequinho. Ou você pode fazer bolinha, desse jeito. Pode fazer também formato de croquetezinha também. Olha aí para vocês verem. Tá? Aí fica a gosto de vocês, tá bom? Eu vou fazer bolinha. Vamos pegar a nossa bolinha e vamos empanar aqui, ó. Empanar na clara. E na... E na... Olha para vocês verem como que ela fica bonitinha. Tá bom? Agora eu vou fazer um mucado aqui. Depois eu volto lá no fogão para a gente fritar. Não vou fazer com tudo, tá? Porque é muita... É muita massa, tá bom? Vou enrolar alguns aqui e vou fritar. Para mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, é... Agora vamos fritar, tá? Já tem uma gordura aqui que já deixei esquentando. Vou até abaixar um pouquinho o meu fogo aqui. E olha para vocês verem o tanto como que rende. Não enrolei nem a metade, tá? Eu vou fritar aqui e falo para vocês quantas que eu enrolei aqui, tá bom? Vou passar para o lado de cá. Vai ficar mais fácil. É rapidinho, tá? Já está tudo cozido já. Então, é só dourar mesmo. Olha aqui para vocês verem. Mais pertinho, olha. Como que eles ficam sequinhos, tá? Não encharca. Eu vou fritar o restante e volto já para mostrar para vocês ele pronto, tá? E volto também para falar quantos que eu fiz aqui, tá? Então, até daqui a pouco. Pronto. Aqui estão os nossos bolinhos fritos. Aqui deu 24, tá? Então, ao todo, dá mais ou menos uns 50 bolinhos, tá? Vai depender muito do tamanho. Se vocês fizerem menor do que o meu, com certeza vai dar mais, tá? Porque eu não fiz nem a metade da massa, tá bom? E aqui tem 23 bolinhos. Olha para vocês verem. Vou mostrar bem de pertinho, olha. Gente, isso aqui é uma delícia, tá? Com tudo que eu faço aqui, eu falo para vocês que é tudo uma delícia. Mas é verdade, tá bom, pessoal? Vou abrir um aqui para vocês verem, bem de pertinho. Gente, nossa, como se diz, né? Hoje em dia as coisas estão muito caras, né? Então, a gente tem que inovar. E façam esse bolinho de sarte, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Nossa, ele é fácil, rápido e prático também. Igual eu falo, cozinha intuitiva, né? Então, pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês façam e gostem, tá? E não se esqueça de compartilhar, deixar um like e nos acompanhar no Instagram. Então, tchau, até a próxima receita!